Depois de um dia cansativo, qual será a primeira coisa que as pessoas fazem assim que chegam em casa? Pra mim não há nada melhor do que tomar um banho pra renovar as energias. E você, se quiser participar dessa nossa entrevista, é só mandar mensagem nesse WhatsApp que tá aparecendo aí na tela. Qual que é a primeira coisa que a Pamela faz quando chega em casa? Eu pego o celular. Pego o celular pra fazer o quê? Mensagem, Facebook, Instagram. As redes sociais no caso? Sim. Abra janelas. Abre a janela, você gosta de ficar... Isso. Fresco. Com ar fresco. Isso. Renovado, né? Isso. É, porque a casa quando ela fica fechada, fica até um cheiro estranho, né? Fica. Aí quando abre a janela fica bem melhor. Isso. É, eu gosto de trocar de roupa. Ficar mais à vontade. Ficar de chinelão, à vontade. É, tirar o jeans, ficar mais à vontade, confortável, né? Porque quando eu chego em casa eu já almocei. Então eu vou fazer isso aí, depois eu vou dormir. Tirar a roupa, tirar o sapato pra descansar. Ficar confortável, né? Sim. E assistir televisão, deitar? Sim. E você, William? Ah, primeiramente tomar um banho, né? Deitar e dormir. Descansar bastante. Fazer almoço. Almoço? Que bom. O que você vai fazer de gostoso? É, arroz, feijão, bife de figa, cebolado. Hum, tá dando até fome, hein? Eu já sei onde eu vou almoçar hoje. Um banho na criança, uma comida. E esse nenenzinho linda aqui, como que ela chama? Lorena. E quantos anos ela tem? Um e seis. Um ano e seis meses, olha só. Aí você cuida dela, então fica mais confortável também, toma banho? Sim. Tomar banho é bom pra descansar, né? Ah, com certeza. Dá uma renovada nas energias. Com certeza.